Seguindo pessoal, eu sou o ViuBudo e hoje eu vou simplesmente ligar pro número que aparece na série do Howde6 Galera, assim, aquele número é real de sério, né, por causa que até Netflix foi processada Por causa que eles deixaram o número real na série E eu achei e eu decidi ligar pra vocês aqui E ligar também pra mim, pra mim descobrir quem é que tem esse número, quem é que tem esse número Será que é aquela boneca da bataquinha frita 1, 2, 3? Eu não sei galera, mas calma, antes de começar eu quero que você comente agora Hashtag Liga, é sério, isso vai ser muito importante Porque isso vai ajudar eu ter coragem pra mim ligar E também tem o desafio dos 5 segundos antes de começar esse vídeo Antes de a gente ligar pra esse número e ver que realmente quem vai atender a gente Eu quero que você deixe o like, se inscreve no canal com a pena no seu dedinho, galera Em apenas 5 segundos, será que você consegue? Bora, eu vou cantar até os 5, então vamos lá, ó 1, 2, 3, deixa o like, se inscreve agora 4, e agora sim galera, vai acabar no 5 Muito obrigado, se você conseguiu ligar aí, você já é um felpudinho Então galera, basicamente, pra quem não sabe o que é Round 6 Round 6 é uma série que tá muito, 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 muito famosa Ultimamente que é a série mais tida da história da Netflix E simplesmente galera, na série tem como você ligar pra um personagem de Lighthouse Que você começa a participar de um jogo, né Que é o jogo do que? Do Round 6 e tal, do batatinha frita Enfim galera, só que esse número disseram que existe na vida real E disseram que também tem como ligar Então ó, já peguei o número aqui O número é assim, eu vou tentar ensinar pra vocês galera Se vocês quiserem e vocês tiverem coragem Eu vou tentar ensinar, tá bom? O número que aparece lá na tela do vídeo, isso aqui ó, tá bom? É 504-006, tá bom? Mas aí, você viu que tem mais números aqui na frente? Não tem só esses 6 números Eu vou ensinar pra vocês basicamente assim ó Eu entrei aqui no Google galera E pra gente ligar pra Coreia do Sul Porque a série é da Coreia do Sul, tá bom? Eu vou ter que pegar o DDD, tá bom? Então eu vou ver aqui ó, DDD da Coreia DDD da Coreia O que é o que? Eu vou tentar ensinar pra vocês desde o começo DDD da Coreia do Sul, pode ver que é 82, tá bom? 82 já tá aqui já Então eu já coloquei o código inteiro Esses números aqui galera É o código também, tá bom? 82 e tal, os outros números aqui Então basicamente assim ó 00 Eu vou tentar tirar um print aqui Vou deixar o print do lado pra vocês Estampando aqui a tela pra vocês Galera, e agora eu vou tentar Tipo, ligar né? Porque esse número aqui não é o mesmo número Que ligou pra gente no último vídeo galera Se você não viu, o último vídeo ligou pra gente Era um número totalmente diferente Que era da boneca da batatinha frita 1, 2, 3, tá bom? E eu quero saber, será que esse número aqui Ele vai atender a gente ou não? Eu não sei galera Mas vou tentar até gravar a tela pra vocês Ó, começar a gravar a tela pra vocês aqui O número aqui, eu vou digitar junto com vocês Quer ver ó O número é esse aqui ó Era 00 se não me engano né Vou tentar colar Como é? Colar aqui pra vocês ó 00148286500006 Tá bom galera Eu vou tentar deixar uma fotinha também Que é a foto do cartãozinho Que é a foto que aparece, tá bom? Se você não conseguir ligar pra esse número Me passa no meu Instagram lá Que eu vou mandar pra vocês O número completo já certinho Em vez de você ficar copiando e tal Eu já vou mandar pra vocês O número certinho Então corre lá, tá bom? Ai galera, eu tô com um pouco de medo De ligar pra esse número Porque se esse número realmente Vamos ver galera Vê alguma coisa ali Se quer a boneca já Aquela boneca estranha Se esse número realmente atender a gente Vai dar ruim, tá bom? Ó, bora ligar galera Ó, liga aqui Eu vou tentar até Eu vou tentar ligar até a internet e tal Eu liguei certinho Aqui, vou digitar o número de novo Ok, colei Ok galera Bora Tá na minha voz Tá na minha voz Vocês tão vendo aí de lado, né galera? Informe vivo Você optou por não realizar ligações Para esse número Como assim? Como assim galera? Minha operadora falou que eu não posso Ligar pra esse número Mas eu não compitei por nada Tipo Não, calma aí Eu vou tentar ligar de novo Calma aí galera E se eu ligar tirando o O O Aqui Esses números aqui da frente Será que eu consigo? Assim Assim Desse jeito Ai galera Não sei o que eu tô fazendo Não sei o que eu tô fazendo Mano, calma Calma Apaga tudo Apaga tudo Isso E cola de novo o número Bora ligar galera Você viu que o número existe Não deu como esse número não existe Tá bom? Ai galera Será que a conta do meu chip Vai vir muito cara? Porque eu tô ligando pro outro lado do mundo Né? Coreia do Sul Se vir muito cara galera Eu tô ferrado Eu tô ferrado mesmo Ai galera Então bora Ligando ó Tá no Viva Voz pra vocês Vocês tão vendo a tela do outro lado de vocês aí Então Ó Tá de boa Como assim velho? Eu não optei por nada Calma Eu vou tentar adicionar esse número no Whatsapp Galera Será que dá bom? Calma Eu vou tentar adicionar esse número no Whatsapp Aqui galera O nome eu vou colocar o que? Eu vou colocar assim Raud6 Tá bom? E mano Eu vou tentar aqui colar o número Que era o número que eu conheço Tá bom? Então o número aqui de telefone é esse Que é 00148286 Aí aí vem o traço 504 Traço 006 Tá bom? Vou adicionar aqui no Whatsapp Será que eu consigo? Aqui Toma Tem como ligar galera Tem como ligar Calma aí Enviar mensagem Eu vou tentar enviar o SMS Galera Olá Aqui é Brasil Eu vou tentar mandar aqui ó Mandar o Brasil galera Brasil assim ó Ai caramba Ai eu tô com medo Ixi não foi entregue Como assim? Ai gente calma aí Tô tremendo Não tô nem conseguindo ver Como é que tá? Galera Ó Vocês viram que o número existe O número tá ali pra mandar Calma aí Vou tentar mandar de novo aqui ó Round 6 Não deu certo Isso aqui Vou tentar mandar por aqui ó Ligar em vídeo Telegram Telegram galera Telegram 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 Tem um número aqui Que eu vou apagar isso aqui de boa Apagar pra mim Apareceu no Telegram Será que eu consigo ligar Pelo Whatsapp também? Mano Se não a gente conseguir Ligar pra esse número de Whatsapp Ai galera Ó Tá vou ligar aqui Vou ligar Vou ligar normal Tem uma voz Tem uma voz Tá chamando pra vocês Vocês não conseguem ver aí Se eu não consigo Não Caiu de novo Eu não consegui Eu vou tentar agora chamar por Pelo Whatsapp Cadê a galera Cadê esse número aqui? No Telegram também não aparece ele galera Ferrou mesmo Ferrou mesmo Ó Eu vou tentar ligar aqui de novo Vou mandar mensagem Vou mandar mensagem Ué Vou ter que mandar mensagem Telegram Também não existe galera Tá Eu vou tentar ligar a última vez agora pra vocês É sério Se dá ruim A gente vai dar muito ruim Vou colocar uma voz aqui pra vocês Vocês vão conseguir ver Basicamente Ué Não tá Galera Não tá ligando mesmo Galera Digitei de novo Tá chamando Tá chamando ele Ó Eu vou Tô escutando isso Galera Vou contar uma vez pra vocês Se escutarem melhor Atenderam Atenderam Alô Galera Atenderam mesmo Que barulho Barulho de interferência Ó Ó Eu tô com medo Eu desliguei Desliguei Galera É o seguinte Conseguimos Ligar pra ele de novo Eu não sei se você conseguiu escutar certinho Porque eu consegui Parecia que alguém atendeu E não quis falar com a gente Será que essa mensagem Que eu tinha mandado pra eles No Telegram Lá e tal No WhatsApp Deu certo também? Ai ferrei Ferrei muito Porque a gente não deveria ter Mano Eu vou passar pra vocês Esse número É sério Pra quem não sabe Pra quem não sabe O número De novo Vou comentar mais uma vez O número que a gente ligou Foi ó 0014 Foi esse número que tá aqui Pra vocês Tá bom galera Você só conseguiu ver? Ah galera Acho que você só conseguiu ver Tá vendo? 00148286-504-660 Esse é o número Da série Que ela aparece E agora eu quero saber Galera Você vai ter coragem De ligar pra eles E realmente esperar A ligação Mano Diga aí nos comentários O que que tem que fazer No próximo A gente vai comprar Aquela boneca Ou a gente vai comprar A boneca na verdade Da Deep Web Que é a boneca Do Batatinha Frito 1 2 3 E é isso galera Lembrando aqui no canal Do vídeo todos os dias Às 11 e às 6 horas da tarde Muito obrigado Se você é inscrito E bora investigar Esse número galera Rode 6 Não vai ser o último vídeo A gente vai pesquisar mais E é isso galera Bora 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 Isso aqui foi muito Teu Deus E é isso galera E é isso galera